A Citroën nos desafiou a criar um conteúdo que mostrará todas as features do novo C3 Aircross e ao mesmo tempo tiver essa pegada de ação dos nossos vídeos. Challenge accepted! E corta! Uma obra realizada em percurso fechado por piloto profissional. Não tente isso em casa, crianças! . Eu peço sem taxa, no pozo, não posso gastar em! Estimados sem tanta tempo a rastrej. . . A WANDA BEAR A WANDA BEAR